Beleza, pessoal, estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Está vendo aí em cima, você está vendo uma imagem, e eu vou te explicar a história dessa imagem. Está vendo a frase, não estou à venda? Essa frase é parte de um diálogo que aconteceu antes da saída do ministro Sérgio Moro, lá do governo do presidente Bolsonaro. O que vinha acontecendo era, o Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, estava vivendo um momento em que ele não aguentava mais o assédio que ele vinha sofrendo por parte do governo, essa é a opinião dele mesmo, Sérgio Moro, para que o governo estava assediando ele, para permitir colocação de pessoas de nomes determinados, impostos determinados, isso no órgão Polícia Federal, segundo denúncia do próprio juiz Sérgio Moro. Vamos ver esse diálogo, e eu vou te explicar todo o contexto. E só veio a público tudo isso, porque nós ficamos sabendo depois, quando a íntegra daquela reunião foi colocada, foi tornada pública para toda a sociedade, e naquela reunião, acontecia o quê? A reunião ministerial, aonde o presidente, ele se vira para o lado e diz, vou interferir na ponta. Ali, segundo diz o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, foi a gota d'água, aonde ele entendeu que ele tinha que desembarcar daquele governo, que o governo não estava mais comprometido com as promessas de campanha lá de 2018. Vamos lá, olha o começo aí. Como eu disse, é um trecho do diálogo, e olha o que a deputada Carla Zambelli fala para o ministro Sérgio Moro. Já fui presa defendendo suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage, pausa aqui. O Alexandre Ramage, delegado da Polícia Federal, era o que, na visão do governo, deveria comandar determinada frente de serviço ali da Polícia Federal, e o Sérgio Moro não concordava com essa escolha. E ele não concordou, mas ele não queria essa escolha, porque ele entendia ser ruim para os trabalhos da própria Polícia Federal. Continua a deputada federal Carla Zambelli. E vai em setembro para o STF. Olha que coisa. Vou aumentar mais aí para você poder ler melhor. Olha aí. E vai em setembro para o STF. Aqui nós já vemos que a deputada estava dizendo, trocando em miúdos, Sérgio Moro, aceita as mudanças e depois você vai para o STF, você vai se indicar para o STF. Olha, e ela completa. Me comprometo a ajudar. Me comprometo a fazer o JB prometer. JB, claro, é uma referência ao presidente Jair Bolsonaro. E aí vem a frase do Sérgio Moro, prezada não estou à venda. Pausa novamente. Esse diálogo acontece num momento crucial em que o Sérgio Moro entendeu que a política, a atuação governamental e as promessas de campanha já tinham sido desassociadas, já tinha sido separado, já tinha sido abandonado pelo governo. E aí o Sérgio Moro dá essa resposta. Não estou à venda. E a deputada continua. Ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Ela recupera a frase do ministro Sérgio Moro e diz, eu sei, por Deus eu sei, se existe alguém que não está à venda no Brasil, é o senhor. Vou diminuir para você ver a frase todinha. Então, diminuindo, olha aí. Vamos lá. Aí está. Ela, deixa eu só colocar aqui e vamos ver. Aí. Isso. Ela fala essas palavras via WhatsApp para o Sérgio Moro. E, ato contínuo, durante tudo isso, o Sérgio Moro estava saindo do governo. E essa frase muito me interessa para o que eu quero dizer para você. Prezada não estou à venda. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício mental de entender todo o contexto que o juiz Sérgio Moro renunciou para se filiar e está no projeto de governo do presidente Bolsonaro. Ele abandona a magistratura, larga o cargo de juiz, porque ele recebe a promessa do governo de comandar o Ministério da Justiça. Você lembra que ele era chamado, inclusive, de super-ministro. E aí, o COAF estava nas mãos dele, da Justiça. Estava todo o Ministério da Segurança Pública nas mãos do Sérgio Moro, com todo um aparato de repressão ao crime de colarinho branco. Mas o que foi acontecendo na sequência? O governo foi esvaziando o Ministério do juiz Sérgio Moro e, segundo o juiz Sérgio Moro, foi interferindo na Polícia Federal, nas palavras do juiz Sérgio Moro. E o que acontece na sequência? Sérgio Moro desembarca do governo e ele cai em si e entende que ele não tinha mais espaço naquele governo. E de lá pra cá, queridos, o que nós vemos? Nós vemos aumentar o aparato que favorece, infelizmente, o cometimento de crimes de colarinho branco. Ou seja, a bandeira do combate à corrupção foi abandonada. A lei de abuso de autoridade ajudou isso. Restrição na delação premiada, sancionada pelo governo, ajudou nisso. Sanção. Na última semana aconteceu a sanção de uma flexibilização incompreensível e lógica na lei de improbidade administrativa, entre outras medidas que o governo adotou. Então, querido, guarda essa mensagem, guarda essa frase, prezada, não estou à venda. Isso demonstra, reflete o caráter do juiz Sérgio Moro. E é por isso que eu chamo você a atenção. Ele não esteve à venda e não estará à venda. É essa a melhor opção para 2022. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para você relembrar os fatos. Porque o brasileiro tem uma memória curta. Tem uma memória muito curta. Não lembra o que aconteceu semana passada. E a gente precisa recuperar. Para você entender, tem um sentido. Aí ele saiu do governo e depois foi dar entrevista para a Rede Globo. Ele foi dar entrevista para a maior emissora. Onde ele poderia ter o maior alcance para dizer o que, na visão dele, Sérgio Moro, era o correto. Quanto à percepção que ele tinha do governo, das práticas do governo e do que o governo estava fazendo com o combate à corrupção. Basta você pesquisar. Pesquise aí. Pesquise. Como está o combate à corrupção no Brasil? Pergunte aí ao Google. O Brasil retrocedeu no combate à corrupção. E você vai ver que de 2019, janeiro de 2019 até hoje, o Brasil retrocedeu no combate à corrupção. Claro, o próprio presidente, em um vídeo que está aí na internet, para quem quiser ver, ele diz, em alto e bom som, eu acabei com a Lava Jato, porque no meu governo não tem corrupção. E aí vem a CPI e desvenda para o país que havia, sim, algo de muito suspeito numa negociação na qual o governo estava envolvido. Não seria melhor fortalecer a Lava Jato? Não seria melhor o presidente ter fortalecido os mecanismos de combate à corrupção? Não. Ele não fez isso. Ele preferiu desmontar, através das leis que ele sancionou, e através da forma como ele conduziu o próprio governo. Lembrando, o presidente retirou o apoio dele à prisão, à PEC da prisão em segunda instância. O governo retirou o seu próprio apoio em relação à CPI da Lava Toga. Indícios fortíssimos de que o governo abandonou suas próprias promessas de 2018. Por isso Sérgio Moro vem candidato agora. Por isso Sérgio Moro se candidata numa tentativa de resgatar o combate à corrupção no nosso país. Fique com Deus e que você guarde isso. Lembre disso. Não é possível dizer uma coisa e fazer outra. Sérgio Moro, ele afirmou e sustentou a sua visão até o fim, a sua opinião até o fim. Dizendo, prezada, não estou à venda. Deus abençoe, pessoal. Aqui é Alexandre Mendes. Um forte abraço. Compartilhe o vídeo. Valeu. Tchau.